Música Olá, tudo bem? Está começando o Câmara Fortaleza Notícia desta segunda-feira, 2 de outubro, com uma notícia na área política. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, se reuniu com políticos e empresários aqui em Fortaleza. A reunião aconteceu na sede da Federação das Indústrias do Ceará. Representantes dos governos federal e do Estado, além de empresários de vários setores, estiveram na reunião com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Hoje eu considero um dia marcante para o Estado do Ceará. A gente recebeu o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, não só receber hoje pela manhã, no evento da Apex aqui no Ceará, depois fui com o governador conhecer o complexo industrial do PECEN, entender o que está sendo feito no Ceará. Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu falei, que eu fiz na minha fala aqui, é que aqui no Ceará a gente tem conversado a iniciativa privada, o governo, a academia, e hoje estava faltando o governo federal, e eu acho que chegou uma brilhante pessoa de diálogo. No encontro realizado no auditório Valdir Diogo, da FIEC, Alckmin falou da impressão que o governo federal tem da economia e da indústria cearense. Durante a conversa com empresários, o vice-presidente Geraldo Alckmin destacou a importância do Porto do PECEN para a economia cearense. Ainda em entrevista coletiva, o vice-presidente da República falou que o governo federal vai apoiar, sim, o Estado do Ceará, principalmente no âmbito das energias renováveis. O porto é uma infraestrutura hoje importantíssima, porque comércio exterior é emprego direto. Então, a empresa que começa a exportar, ela muda de patamar. Então, você tem um porto com calado extraordinário, que é o porto de PECEN. Depois, a infraestrutura de acesso ao porto. Nós vamos ter a transnordestina, o eixo aqui chegando ao porto de PECEN. Depois, você tem indústria localizada lá no porto, inclusive fazendo exportação, caso, por exemplo, de siderurgia. Mas o Ceará exporta calçado, exporta melão, exporta pescado, enfim. Você tem a ZPE, a Zona de Processamento de Exportação. Aliás, a melhor ZPE do Brasil é PECEN, é aqui em Fortaleza. E você tem a energia eólica e solar, um parque eólico e um parque solar, que é um dos maiores do mundo. Para o governador do Estado, Eurmano de Freitas, esse tipo de encontro fortalece ainda mais a relação com o governo federal para melhorias no Ceará. Acho que a postura que nós temos aqui do governo federal de dialogar com o governo do Estado, dialogar com os empresários, aponta um caminho muito acertado, de que nós só vamos efetivamente ter capacidade de se inserir no mundo, exportar a capacidade nossa de produção de hidrogênio verde, exige que nós estejamos de mãos dadas. No Ceará, esse tempo todo, desde a época do nosso ex-governador Cid Gomes, governador Camilo, nós fizemos sempre tudo muito de mãos dadas, com o setor empresarial, eu quero ressaltar a Federação das Indústrias, assim como a nossa academia e as nossas universidades. E agora nós podemos nos juntar com o governo federal para ter regulamentação de hidrogênio verde, regulamentação de energia eólica produzida no mar, para garantir o mercado de carbono, para garantir a discussão de crédito para esse setor, para a reforma tributária considerar este novo setor econômico que vai crescer no Brasil, e que o Ceará pode, com este novo cenário econômico, pensar em uma planta industrial muito mais diversificada do que temos hoje, para gerar mais oportunidade de empregos e melhores salários para o nosso povo. E olha que novidade, o aluguel social Maria da Penha, uma prática aqui da Prefeitura de Fortaleza, de há mais de uma década agora, é lei federal. Esta mulher, que por segurança não vamos identificar, foi vítima da violência doméstica. Ela é uma das beneficiárias do aluguel social Maria da Penha, que dá assistência para mulheres nesta condição. Ela explica que antes de receber o valor, a sua vida era bem difícil. A minha vida antes, no aluguel social, eu morava de favor, né, em uma garagem. E aí, depois que eu comecei a receber o aluguel social, eu consegui alugar a minha casa e estou morando bem com o meu filho. Cada mulher que precisa do benefício pode possuí-lo por até dois anos. Em setembro de 2021, o aluguel social Maria da Penha se tornou lei municipal. Hoje é uma política pública da Prefeitura de Fortaleza. Dois anos depois, ele foi transformado em lei federal, o que torna obrigatório este benefício para mulheres em todo o país. Fortaleza parte na frente nesse sentido, beneficiando essas mulheres com o aluguel social Maria da Penha e que hoje tem 28 mulheres no programa, mas por este programa já passaram 37 mulheres. Então, nós estamos trabalhando cada vez mais para que as mulheres de Fortaleza tenham condições para serem assistidas nessa gestão do prefeito Sarto para que nós possamos, de fato, resguardar a vida delas. O benefício é exclusivo para mulheres em situação de violência. A ideia é que elas encontrem uma nova moradia segura para que, longe do agressor, elas possam seguir a vida. Ter um ambiente seguro, como uma casa, um local de moradia, em que ela possa, inclusive, ter autonomia, porque o aluguel social Maria da Penha também preconiza a feitura de um currículo e também cursos de capacitação que vão levar ela ao mercado de trabalho. Além de que a nossa equipe também busca enquadrar essas mulheres e inclui elas no mercado de trabalho. Para a nossa personagem, esta foi a melhor ajuda que recebeu durante todo esse tempo em que viveu, a mercer de toda a violência. Agora eu sou feliz, porque eu não conseguia nem sair no meio da rua, eu era presa, eu sofria muito tipo de violência. Agora eu tenho a minha liberdade, né? Uma audiência pública da Câmara Municipal de Fortaleza, proposta pelo vereador Moura Taxista, debateu sobre a situação dos taxistas que atuam no Aeroporto Internacional Pinto Martins e também a utilização do estacionamento ao lado do saguão, daquele equipamento de transporte aéreo. Trabalhar como taxista no Aeroporto de Fortaleza anda complicado. É o que afirma a categoria que reclama da cobrança da taxa para estacionar no meio-fio e da desorganização do saguão. Tem ainda a atuação de motoristas não credenciados no local. É a invasão por pessoas não credenciadas a prestar o serviço no aeroporto, né? E lá no aeroporto existem duas cooperativas, que essas cooperativas são as cooperativas credenciadas a prestar o serviço lá, que tem contrato e paga caro para prestar o serviço lá. E tem alguns, né? Isso é alguns taxistas que vão para lá abordar, que tomam de conta do meio-fio, estacionam o carro em qualquer local e vão para o saguão abordar. O vereador Moura, taxista do PSB, conhece bem os problemas apontados pelos colegas de trabalho. Basicamente dois. O primeiro é essa questão do saguão do aeroporto, né? Onde está uma verdadeira feira livre hoje, né? A Afrapó, que detém o gerenciamento do aeroporto, a concessão para gerir o aeroporto, ela não está tendo a competência ou não quer administrar o aeroporto de Fortaleza como deve ser. Então hoje, o turista ou o cearense a desembarcar no aeroporto internacional de Fortaleza, ele é abordado no saguão, importunado. O outro tema é a cancela, né? Aquela privatização que a Afrapó fez por sua conta da via pública no aeroporto. Hoje, botaram umas cancelas, hoje, você ao ir deixar um amigo, uma pessoa da sua família no aeroporto, ou ir buscar, seja você taxista ou não, você tem que cumprir um tempo lá de 10 minutos. Para debater o assunto, o parlamentar solicitou a realização desta audiência pública no auditório da Câmara Municipal de Fortaleza. A Fraport, empresa que administra o aeroporto, não enviou representante. Já a MC participou das discussões. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito, a fiscalização quanto ao uso de vagas de estacionamento é limitada à área externa do aeroporto. A gente só pode adentrar em áreas privadas de uso coletivo para a fiscalização das vagas regulamentadas, ou seja, aquelas destinadas aos táxis, aos deficientes e aos idosos. Portanto, existem essas vagas no estacionamento do aeroporto, portanto, continua essa fiscalização. A atuação da Etufal para coibir o transporte irregular de passageiros também está limitada à área de fora do aeroporto. A gente prefere fazer todas as abordagens após as cancelas, que fica muito mais prático para a gente e para a nossa equipe, porque são outras, são as viaturas, a gente tem toda uma expertise para tentar chegar a esses irregulares. Então, a gente utiliza de algumas estratégias que a gente, no dia a dia, que a gente vai saber o que a gente vai fazer, mas a gente também passamos por lá para dar aquela segurança para o usuário que tem a fiscalização da prefeitura. Algumas soluções foram apresentadas para resolver a situação do aeroporto, como a contratação de segurança particular pela Fraporte para garantir o bom andamento do trabalho no saguão. Contratar a Via Livre, empresa que presta serviço à prefeitura para ajudar na organização do trânsito. E ainda, a retirada das cancelas do espaço público. A FRAPÓ só entendeu que tem que ganhar dinheiro no aeroporto internacional Pinto Martins. Só essa parte que ela entendeu no contrato. A parte de administrar e cuidar, ela não entendeu, mas está no contrato. A audiência pública da Câmara Municipal de Fortaleza serviu para a apresentação de relatórios das finanças da capital nos meses de maio, junho, julho e agosto. A autoria é do vereador professor Enilson, presidente da Comissão de Orçamento, Fiscalização e Administração Pública da Câmara Municipal de Fortaleza. Os relatórios de gestão fiscal e resumido de execução orçamentária dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2023 da Prefeitura de Fortaleza foram apresentados em audiência pública híbrida da Câmara Municipal de Fortaleza pela secretária de Finanças do município. Fortaleza vem cumprindo com todos os indicadores fiscais, inclusive apresentando uma boa evolução na sua receita própria, que é o que nos tem apoiado em relação à redução de algumas transferências legais, principalmente a do ICMS, que já desde o ano passado vem sofrendo grande redução e impactando a receita do município de Fortaleza. O resultado positivo nos oito primeiros meses de 2023, especialmente no último quadrimestre deste ano, repercute positivamente também em investimentos importantes, como, por exemplo, na área da educação, como expôs a secretária Flávia Teixeira. Esse indicador, ele mostra se o município está cumprindo com o limite mínimo constitucional de aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino. Esse limite constitucional, ele é de 25%. Aqui nós temos um histórico de 2017 até 2023, mostrando que o município sempre esteve acima desse limite constitucional. A condução da audiência foi de professor Enilson, presidente da Comissão de Orçamento, Fiscalização e Administração Pública da Câmara Municipal de Fortaleza. Nós fazemos a cada quatro meses, nós pedimos aí à Prefeitura de Fortaleza, juntamente à CEFIM, para que possa vir fazer essa prestação de contas. O Câmara Fortaleza Notícias volta já já. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa fortaleza. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará, o Sindionibus, realizou um evento especial, em alusão ao Dia do Idoso. Foi na própria sede lá do sindicato. O evento reuniu centenas de idosos que participaram de uma série de atividades. Entre elas, muita dança conduzida pelo Corpo de Bombeiros e a presença do ônibus do Núcleo de Mediação Itinerante do Ministério Público do Ceará. Motoristas que se dedicaram no último ano pela boa conduta no atendimento ao público idoso e demais passageiros nos coletivos de Fortaleza, também foram homenageados. Cairo é motorista de ônibus há quatro anos. Hoje foi reconhecido pelas boas práticas no transporte público. A gente tem que ter empatia, o idoso tem que ter paciência. A gente tem muita paciência quando sobe, a gente tem aquela esperadinha, né, para o idoso subir, porque a mobilidade dela é lenta. Mas sempre cordial, educado. De acordo com a empresa de transporte urbano de Fortaleza, mais de 337 mil cartões de gratuidade do idoso foram emitidos aqui na capital. E isso garante o acesso a esse público ao transporte coletivo. Para muito além dos serviços ofertados e das homenagens realizadas, esse tipo de evento é fundamental para conscientizar a sociedade sobre as necessidades básicas na terceira idade. Além de ser um dia de conscientização, um dia de estímulo ao bom tratamento para esse público, que precisa de um tratamento especial, né, que é o público idoso, e em especial também de estimular essa boa relação. A gente vê chegando aqui idosos que vêm reconhecer o trabalho dos motoristas que às vezes atuam no seu bairro, eles começam a ter uma relação ali quase diária, se torna quase uma amizade, em alguns casos até se torna realmente uma amizade genuína. Então, a gente vê tudo isso nesse momento, fortalece esse laço. Para a dona Fátima, que costuma se deslocar de transporte público na cidade, são vários os desafios todos os dias, dentro e fora dos ônibus. É preciso cada vez mais conscientizar a todos sobre as boas práticas. Precisa a compreensão dos jovens e entender que a gente idosa tem prioridade em todo canto, né, no ônibus, em todo canto a gente tem que ter a nossa prioridade. Que Deus ajudar eles cheguem lá na nossa cidade, né, que eles acham que não vão chegar e outros acham que não tem mãe, não tem vó. O Hospital Infantil Filantrópico Sopai está realizando um bazar solidário no espaço cultural Bauarte. É para ajudar a instituição que sofreu um princípio de incêndio na segunda-feira, 25 de setembro. São blusas, vestidos, shorts, calças e macacões, biquínis, acessórios e bolsas com descontos especiais. As peças conquistaram a gerente de vendas Helô Gomes, que não resistiu aos itens diferenciados e garantiu alguns looks. Aproveitar a oportunidade, quem quiser pode vir, que ainda dá tempo. Temos várias peças aqui para poder aproveitar e estar ajudando aí o Hospital Sopai. Estampas exclusivas, peças bordadas à mão, produtos novos, expostos no espaço multicultural Bauarte, no bairro Varjota, até o próximo dia 10. E o que for arrecadado nas vendas deve ajudar o Hospital Infantil Filantrópico Sopai. Com precinhos que cabem no bolso de todo mundo, justamente para mobilizar e todo mundo vir ajudar nessa campanha. Não só de ajudar nesse problema que teve no Sopai, como na festinha do Dia das Crianças, que é nosso fim, nosso meio de tudo isso. Além do bazar, que como eu já falei, contém peças variadas, únicas e inéditas, o espaço também está captando brinquedos novos, ousados, mas em bom estado. A expectativa é de que pelo menos 1.500 itens sejam arrecadados para a alegria das crianças pacientes do Sopai. Estamos na segunda edição, ano passado nós arrecadamos 1.100 brinquedos, nossa meta desse ano são 1.500, então também nós estamos recebendo brinquedos novos e seminovos, em boas condições, para poder fazer a festinha do dia 12 lá no hospital. E este domingo foi de eleição para o Conselho Tutelar. Vamos ver como foi? Movimentação tranquila na escola Alba Frota, no centro da cidade. Eleitores puderam votar com calma no seu candidato escolhido. As eleições para a escolha dos novos conselheiros tutelares ocorreram durante todo o domingo, de 8 da manhã até às 5 horas da tarde. Já na escola municipal José Dias Macedo, no bairro Meireles, a movimentação foi intensa. Durante a manhã, muitos eleitores compareceram às urnas e participaram do pleito, todos conscientes sobre a sua responsabilidade ao elegerem um conselheiro tutelar. A gente tem que participar, se a gente quer um país melhor, você tem que contribuir. Se o pessoal fica só dormindo em casa, não pode reclamar de nada. Eu sempre venho votar, eu sempre procuro exercer a minha cidadania e eleger uma pessoa que atenda os direitos do ECA. Em Fortaleza, foram 89 locais de votação aprovados pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, com dica. Na capital, são 60 titulares e 60 suplentes eleitos, totalizando 970 em todo o Estado, que devem cumprir o mandato de 4 anos. O processo de escolha ocorre sob a coordenação do CONDICA, com a execução da Fundação da Criança e da Família Cidadã, FUNCI. Os conselheiros tutelares escolhidos exercem suas atividades em regime de dedicação exclusiva. Deverão cumprir jornadas de trabalho de 8 horas por dia. Eles tomam posse em janeiro de 2024, mas antes disso, serão submetidos a um curso preparatório de habilitação à função. Os conselheiros eleitos, eles demonstraram capacidade de conhecimento na lei, demonstraram capacidade que já trabalham com crianças e adolescentes, mas o que nós prezamos pela FUNCI é agora integrá-los, né, essa intersetorialidade da função dele como conselheiro tutelar, com as políticas públicas que o prefeito Sarto vem implementando aqui no município de Fortaleza. O voto na eleição para o conselho tutelar é optativo. Os cargos são preenchidos de acordo com o número de votos. Atualmente, a prefeitura de Fortaleza tem 8 conselhos tutelares, e o prefeito José Sarto sancionou uma lei que amplia o número para 12. O Poder Executivo Municipal também assegurou a gratuidade das tarifas do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Fortaleza nestas eleições do Conselho Tutelar. A mensagem foi aprovada pela Câmara Municipal e estimulou a participação da população para a importante escolha dos novos conselheiros, que terão a missão de defender os direitos das crianças e adolescentes. Nós precisamos ter essas pessoas para dividir conosco, vereadores, a ação de assistência a criança e o adolescente, que está tão desassistido hoje. O vereador Gabriel Aguiar esteve na Escola Municipal José Dias Macedo. Ele veio exercer seu papel de votar a favor da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. São os guardiões e guardiãs das crianças, dos adolescentes, das famílias, e que devem atender ao Estatuto da Criança e Adolescente. Então, o Conselho Tutelar é um órgão de máxima importância, vai acolher as denúncias, as demandas, os pedidos desses jovens, dessas crianças, para poder garantir a efetivação do Estatuto. Então, é muito importante. E se liga aí que a quinta edição do Meu Bairro, Nossa Câmara, programa da Câmara Municipal de Fortaleza, que leva vários serviços para perto das pessoas, será na Messejana, na Regional 6. A Regional 6 está dividida em cinco territórios, 15 bairros, e tem um grande potencial econômico, como você vai ver agora. Nessinara trabalha vendendo roupas femininas há seis anos no Lago Jacaraí, em Fortaleza. Ela escolheu o local por oferecer segurança para os comerciantes. A Praça do Lago tem muitas opções para tudo. Opções de lazer, opções de alimentação, parquinho para as crianças. Então, eu imaginei que aqui seria um lugar para botar o meu negócio e ser aceito. E aqui tem movimento de muitas clientes, muita gente que vem de todos os lugares, é um lugar seguro. O crescimento da região sul da cidade ganhou destaque nos últimos anos. Formada por 15 bairros, a área da Regional 6 é marcada pela intensa atividade comercial. O comércio da Messejana, que é hoje um dos maiores da cidade de Fortaleza. Essa área tão comercial, tão importante, tão histórica para a nossa cidade, não só por Zé de Alencar, não só pela Igreja Matriz, mas hoje também pelo Messejanense, mas também pelo comércio da Messejana, que é muito forte, que é muito engrandecedor. A gente estima que a feira da Messejana, aos domingos, ela é uma das maiores da cidade de Fortaleza. Acho que eu entrar cinco, perdendo para outras grandes feiras, ou disputando ali na quantidade de pessoas, por ser um bairro tão central. E um dos principais cartões postais da Regional 6 é o Lago Jacareí, que oferece várias opções de lazer para todos os gostos e públicos. Por isso, é bastante visitado por moradores do bairro e da região. E é justamente essa movimentação que atrai os comerciantes. A região apresenta muitas barraquinhas que vendem diversos produtos ao ar livre, como a tenda da Maiane, na cidade dos funcionários, que vende produtos de beleza e maquiagem. O Lago Jacareí eu escolhi pelo fato do movimento, e como aqui não tem essa parte de maquiagem, eu acabei escolhendo ele para me estar expondo meus produtos e também dando minhas dicas de maquiagem. Como eu sou maquiadora, eu acabo dando as dicas de maquiagem e convertendo o produto, a cliente. Por aqui, muitas pessoas praticam atividades físicas. E quando aquela sede aperta, o food truck do Francisco ganha espaço com sucos feitos na hora. Tende bastante porque é um produto natural e tem muita gente fazendo caminhada e procurando saúde. Aqui é a farmácia verde. E atenção, porque esta edição do Meu Bairro Nossa Câmara vai ser no dia 7 de outubro, sábado, na Praça da Igreja Matriz de Messejana, que fica localizada ali na rua Padre Pedro de Alencar, sem número, no centro, das 8 às 13 horas. O Câmara Fortaleza Notícias, desta segunda-feira, fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.